O vídeo de bagunça O que? Nem estou vendo o clima da doce Só 50 Só 50? Bom dia, boa tarde e boa noite Boa noite, Bruno Nós estamos aqui sabe aonde? Onde? Interior de São Paulo 019 Burro E tu é aquele lugar que tudo é grande, não é não, rapaziada? Nós estamos aqui sabe aonde? No baile da chuca Mano, já é meia noite O baile acabou de começar aí, entendeu? Tudo é grande Eu só estou aqui bebendo uma grita Porque beber água é bom Com certeza Vamos ver tudo de busão aí de vó, mano É, mano, tá? Tá uma loucura, cara E essa penta lá, lá, lá Fica o truco Vamos ver quem está aí no baile Daquele jeitão, tá ligado? É, mano, é isso aí, mano Então o povo já acabou de chegar no baile Tá mandando uns passinhos aí A mulherada Entrando aí, cara Tá uma loucura aqui Gode? Vai Cadê o passinho? Me ensina o passinho Toma Toma Pô, queria muito saber Meu Deus Você está querendo me subornar, hein, Cleito? É o seguinte Beba água Água é saúde Beba água Hidratos Quero perder logo o meu bebê, hein Daqui a pouco Quer perder o bebê? Lógico Ih, Thiagão, tá maluco Tá fazendo o quê de bom? Deu? É Tô esperando chegar o DJ, né Pra nós escutar um bandelão Pô, parece que o Thiagão aqui tem 1,14m Essa música aí não tá animando nós, não É complicado Ih, mano, você tá de boa, cara? 1,14m Muito obrigado Tem que se cumprimentar primeiro, né, mano? Você tá feliz? Lógica, Leio Por que você tá feliz, cara? Agora as cachorras Eita Meu Deus Eita, amor Você é que me deu um pirulito, né, mano? Foi eu mesmo Eu acabei de dar um peru pra ele, rapaziada Eu te aguento aqui, rapaziada Não tem tanta viada assim? Ou até URRA PORRA De tu Já falhei, amigo Já não ouvi nada Esperamos acabar Nossa God pra caralho God pra caralho Só salvinho Vai lá seguir no Instagram Zero ou um Não Quê? Por que você tá rindo de mim? Nada Que vergonha, amigo Tem vergonha? Por que você tá rindo de mim, meu? Riqueta Gantelos mandou 100 reais Meu Deus Taspio, deixa eu comer a Lucy Cleiton mandou 40 reais 20 Não sei se você acaba de ganhar, tipo, 140 reais em um segundo Só é maluquice Pô, isso aí é loucura Porra Porra, que foda Você quer me dar um beijo? Quero Pô, obrigado Vocês são os melhores Tô podendo, hein Mano Você quer? Eu quero Tá vadinha Tá bom Gente, ela amou o ex dela Mamou o ex dela? As meninas estão muito doidas Nem beberam Nossa, quem colaria num paredão agora? Agora E é isso, mano Vamos chegar ali no DJ agora Agora Você não é na banana? Valeu Come seu pai Valeu Não, eu sou o melhor Você Eu sou o melhor Obrigado pelos 10 reais, Cleiton Te amo God Ele é o DJ bonitão, né Muito obrigado, cara Muito gentil Ele, viu, mano Tá com calor, parça? Tô, tô com calor Morrendo de calor E como foi Você começou a querer ser DJ, mano? Você se inspira em quem? Mano Começou numa época de escola Tá ligado? Daquele jeito O pessoal queria ser MC Falei Mano Minha voz é horrível Eu falei Ah, pode ir pra isso mesmo Vou virar DJ Já era um bagulho que eu curtia mesmo God Ai, não, bicho Eu já da minha história MCs locou Cocó, tá feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar teu galho Valeu, Dudu Valeu, Blade O homem Dá nada Pô, já pegaram a prima? Eu já peguei a prima do meu melhor amigo Muito God Você deixou eu tirar o meu bebê? Oi Você deixou eu tirar o meu bebê? Tirar o seu bebê? Beijo Valeu, Arcose O homem Ela namora Digo, cê Vi a câmera desfocando E lembrei que a câmera não foca Ela não, ela não Ela não namora, ela não M, eu sou o melhor Te amo, TBM Meu Deus O Cleiton tá maluco O Cleiton já doou quanto pra nós só hoje Esse Cleiton tá maluco Ah Uhul O meu O Cleiton é maluco Tô podendo, hein Valeu, Golfinho O seu É o seguinte É o seguinte O Pichão aqui Ele vai te passar uma cantada Você é gostosinho Não vai fazer Todo mundo quer o Tiagão Leva meu Gabi na Marlene Para chupar umas pepecas O Rick tá chamando o Cleiton de pobre Só que o Rick deu zero reais hoje pra live tropa Quem é pobre hoje? O Rick ou o Cleiton? Tá bom ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ah não, o Henrique deu 100, mas o Cleito deu 150. Ah loucura! Como é seu nome, bichão? O Cleito deu 150. É, Neikson. Como é seu nome? Amanda. Você é de onde, Amandinha? Tito. E você é de onde, nego? Oi? Você é de onde? Sou de Gabriel, uva. É pra seu galho! Taspio Pocopica mandou 5 reais. Sem ir pra caralho, vou bate-punhas, mas não vou mamar teu galho. Ha ha ha, quebrar teu galho, que mamar teu galho. Você quer mamar meu galho ou Taspio Pocopica perturbado, estranho? Ah, queima. Oh, para ser danadinho. Vem aqui, amiga. Vem aqui. Ó. Cara, quer mamar meu galho. Ha 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 ha. Que estranho. Pega no iPad. Passa o cantão. Você não é lança, mas me deixou nas alturas. Meu Jesus amado. Pô, o cara soltou uma cantada de lança. Que bosta. Ah, outra, outra, outra. Foi boa? Outra, outra, outra. Outra, passei outra, não gostou. Passe novamente outra cantada, cara. Você não é pirulita, mas queria te chupar todinho. Ha ha ha. Pô, esses caras são maravilhosos aí. Desculpa. Eita. Ela gostou. Foi boa. Foi boa. Merece um selinho? Merece, com certeza. Você acha que merece. Só um selinho só. Ah, não. Só um selinho é o caralho. Quero beijo de língua. Um selinho. De língua. Não. O que que vale pra ser uma coisa a mais? No off, no off. Eita, danadinha. Valendo. Beijo, 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 beijo. Beijinho. Ei, 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 ei. Tomei sua cachaça. Ei, não, 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 não. Muito obrigado, viu? Você é muito sensacional, viu? E aí? Nunca mais eu... Caralho, Lipe. Tava socando fofo, né? Ele não quer, não. O que que tá acontecendo aqui, velho? O que que tá acontecendo aqui, velho? O que que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus, me livre. Meu Deus, que mina satanista. Muito obrigado, viu? Por ajudar, meu amigo, viu? Olha como que ela tá. Olha a pergunta pro fã. Parece que gravou. Acho que não gravou, não. Não gravou? De novo, de novo, de novo. Falendo. É sério, até não gravou. Não, mas tem que ser um beijo de fortaleza, né? Ela não quer, ela quer eu, cara. Beijo a ela, então. Eu não tô trabalhando. Tem que ter foco nos objetivos. Não é verdade, cara? É, com certeza. Pô, o que menino por isso atrás de mim, cara? Pô, o que esse calvo deve pegar de mina não tá escrito? Muito obrigado, viu? É nóis. Mais uma porrada. Só de Deus. O Will, D.R. O moleque no cabelo de fortaleza. Nada, pai. Beijo na bochecha, na bochecha, vai. Chagão, você é lindo, cara. Muito obrigado, meu. Muito obrigado. Muito obrigado, meu. Olha esse baile. Muito chave. Pô, meu. Você tá complicado, hein, Amanda? Você tá me seguindo, meu? Lógico. Por que você tá me seguindo? Porque eu tô, Roche. Deixa eu... Nossa Tô sentindo que quer, hein Vocês sentiram? Já tô sentindo que quer É nóis, você cunha Nem sabia que sentia o Instagram As mulheres de hoje em dia Só gostam de mandrake, vai entender É, por isso que eu sou o bebê, caralho As meninas atrás de você aí As meninas atrás de você aí Oh, peraí Que porra é essa? O cara acha que ele é um cyborg O cara foi de ET na festa Porra Caspio Internacional Como assim? Complicado, hein, cara Vamos procurar mais novinha aí Igual você, Jamesense Chega aí Tá rindo de mim aí, meu? Complicado, viu Essas mulheres Quem tá rindo de mim, meu? Isso é engraçado? As mulheres gostam de homens engraçados Mal fofinho o tamanhozinho Oh, que bonitinho Ai, 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 caralho Pegou ou não pegou? Ah, não Pô, aí é foda Aí é foda Deixou no clima Aí é foda Fudeu nós Tás Pi U Olha os novos